Um... Um, dois... Três. Eu já te falei que a gente vai morar em frente à praia. Talvez você me deixe de parar. Ninguém me deixe de parar. Porque você não me deixe. Até eu voltar. Não deixe o carro. Onde está o pai? Eu nunca me senti tão livre. Algumas mulheres não seriam mães. Chega! Chega! Chega!